Vamos agora à Repropower, vamos colocar este carro, no vão que potência... Vamos lá ver, sem cortes, quantos cavalos é que fazem... Bom, hoje, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tu já sabes, se ainda não és inscrito, é claro, se subscrever e pôr grande like neste vídeo. O que é que nós temos aqui de volta? Manual... O Toyota Sopra! É verdade, temos aqui o Sopra de volta ao canal, que, supostamente, este Sopra tem 340 cavalos. Se tem ou não, não faço a mínima ideia, mas parece que tem mais. Aliás, os canais todos que eu sigo, americanos e alguns ingleses, onde já tiveram um Sopra destes, o 3000, motor VS58, num banco de potência, e o carro fez mais cavalos. E tu estás a pensar, é verdade, então o que é que tu vais fazer, Paulo? Certamente, tu consegues ver pelo título do vídeo, ou pela thumbnail, vamos à Repropower, vamos pôr o carro no banco de potência. Se ele vai fazer mais cavalos ou não, não faço a mínima ideia. Todos eles que eu já vi, fazem entre 365 a 375. Depende de banco para banco, mas é mais ou menos essa a diferença. Alguns que já fizeram 367, outros 369, outros 375 ou 74, se não me engano. Mas o que eu já vi, é mais ou menos que isso faz. Este quanto é que vai fazer? Não faço a mínima ideia, o carro é novo. O carro é 2020, de Janeiro de 2020. Ou seja, muito recente. Vai-nos surpreender? Veremos. Como eu vos disse em vídeos anteriores, ou se não disse, vocês ainda não viram os vídeos anteriores, ou se já saíram, não faço a mínima ideia, porque isto são muitos vídeos a arrumar ao mesmo tempo. Uma pessoa fica assim, um bocado baralhada e não sabe quando é que vai lançar o quê. Mas este carro, bem, está-me a surpreender e muito pela positiva. E eu, aliás, estou a gostar deste carro mais do que se calhar devia. Se calhar devia também não, não é? Mas estou a gostar bastante. E vou repetir. Toyota, se estão a ver isto, fala-me aí assim de um modelo a mais. Uma pessoa se calhar ainda faz aí negócio com um carro destes. Infelizmente já visitei o site da Toyota. Já fiz lá o spec do meu Supra. Um Supra que eu compraria. A devia dizer, não é um carro barato. 83 mil euros, deixa a desejar, não é? Mas... Quem da carro? Quem da carro está aqui? Vamos agora à Repropower. Vamos colocar este carro. Não vão com potência. Vamos ver quantos cavalos é que isto faz. Já agora, desde o início, já sabem. Código PJTCR na Prozis. 10% dos contos. Todo o site da Prozis. E é isso. E tem sempre ofertas. E ajudam-me a mim e ajudam-me à vossa saúde. Porque a Prozis tem produtos altamente. E vocês sabem tudo que eu mandei da Prozis. Eu utilizo. Chapéu. Até perde a cor. Tanto usar. Não perde nada a cortar filhos. Estou a brincar. Mas é, eu uso bastante coisas da Prozis. E tudo que eu ando aqui. Agora, doido a Portugal. Banco de Potência. Aqui vamos com isso. Ora bem pessoal. Ora bem. Olhem onde é que eu cheguei. É o sítio mais conhecido de Portugal. Vejam os seus comentários. Não faz mal. Temos aqui o Supra. O Supra. Como o pessoal já sabe. Estás prontinho? Estou pronto. Para medir isto. Quero ver quantas escolas aqui se tem. E eu já vi e já fizeram isto antes abaixo. Mas para o meu público, como eu já disse, eu gosto sempre de trazer na mesma e para eles verem porque o meu público é a nossa família. Mas não fizemos nós, não é? E não fizemos nós, exatamente. E eu gosto de fazer, eu, gosto de mostrar ao meu público à minha maneira, porque é à minha maneira, é sempre à minha maneira. Temos o Toyota Supra, temos aqui um banco de potência e 340 cabalos estes carros, estes motores. Não vou dizer estes carros porque o carro não tem nada a ver com isso. Mas o motor é conhecido por fazer mais cabalagem do que original. Vamos ver. Vamos ver se é verdade ou não. Mais que sim. Do que já viste, achas que vai fazer mais, vai fazer menos? Pelo que eu vi, acho que sim. 362, se eu digo. É? 350. O carro tem poucos quilómetros, etc. Tá, é novo. É 2020. 2021 de Janeiro. Que achas? 362 cabalos, eu acho. Vamos ver. É isso? Bota, metê-lo no banco de potência então. Vai ser a única vez que vais conduzi-lo por isso, opa, podes, podes metê-lo no banco de potência, estás à vontade. Vamos fazer aqui um, 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 não é cold start-zito porque ele, cold não tem nada de momento, não é, que eu vim a conduzi-lo de casa, mas vamos abrir o carrinho de fora. Jesus, precisa só de um escape, precisa de um escape. Já fazia a diferença. Bota, banco de potência. Aqui vamos nós então, Madiro Supra. Digam-me que este carro não é uma beldade. Olhem que coisa mais linda. Olhem só para isto. Cada vez mais olho, mais gosto. Vamos lá ver, sem cortes, quantos cavalos é que faz? Jesus. Olha, até me arrepiei. Jesus. Que coisa linda. Vamos lá. Vamos lá ver, sem cortes, quantos cavalos é que faz então? Eu disse 362, 369 e 560 de binário. O que tens a dizer? É, eu tinha visto que podia mais ou menos estes motores. Jesus, 369. Como vocês devem calcular, este motor não está a mexer, portanto a Toyota, tem 7000 km, quer dizer, 8000 km, já fez mais um bocadinho desde quando com ele e falam disto, 369, um carro que vem da origem com 340 km e o banco certamente não está a dar mais cavalos do carro. Não está calibrado. É o que eu costumo a medir, é o que eu costumo a medir. É, estes B58? Sim. Mano, Jesus. Jesus, o carro de todo não parece que tem 340 cavalos. Isso, quem anda nisso sabem exatamente o que é que eu quero dizer. O binário também ajuda, como é óbvio, não é? Estamos a falar de 599 binário. Tipo, o binário ajuda muito, principalmente quando o carro está a arrancar, que te puxa para andar e isso ajuda bastante, mas top. O que é que ainda ser? Bem, acho que tenho de falar com a Toyota. Também sim. Aqui temos Toyota Supra do Banco de Potência. Pessoal, eu já falo com vocês. Bem, 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 estamos aqui de volta dentro do Supra, já saímos da Repropower, já medimos o carro e aqui temos os resultados. Se calhar a bem dizer já esperados, porque como eu vos disse antes, todos esses carros que cá foram medidos fazem mais potência. O típico Supra, o típico Supra tem de sempre de surpreender. E este surpreendeu pela positiva, e se fosse pela negativa era bem mal, mas surpreendeu pela positiva. Estamos a falar de 369 cavalos e 559 binários, se não me engano, não faço a mínima ideia quanto é que isto tem de binário original, mas certamente vocês podem ir a pesquisar, e eu poderia fazer mesmo, mas estou a conduzir, não posso sacar de tal. E surpreendeu, mais 30 cavalitos, não é mau todo, aliás, nós fizemos aquele teste que vocês viram, que eu vos mostrei, o Ivo depois disse, ah deixa-me medir outra vez, ver quanto é que faz. E o carro fez de 373 cavalos, ou seja, ela por ela. Mas, como vocês podem ver, o carro surpreendeu, e bastante. Agora, se é normal ou não, não faço a mínima ideia. Sei que estes motores têm um potencial, meu Deus do céu. E é por isso que eu continuo a dizer que isto está-me a deixar mesmo a desejar. Primeiro, é um carro fenomenal para conduzir para andar. Tem uma estética fenomenal. Eu acho que nunca utilizei a palavra fenomenal tantas vezes antes do meu canal. Para eu estar a dizer isto, eu quero mesmo usar o significado dessa palavra em si. O carro é top em todos os aspectos. Estética, condução, posição de condução. E vocês sabem, quem me segue desde o início, quem me segue há algum tempo, sabe que eu dou muito valor à posição de condução de um carro. E este tem uma posição de condução top, 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 top. Eu não consigo apontar um defeito deste carro. O único defeito que eu consigo apontar do momento, que já apontei antes, e certamente vocês já viram na Alcovide, é o escape. A única coisa que eu, de repente, não pensava duas vezes e mudava logo. O escape deste carro. Tinha de ser. Peço desculpa Toyota, mas é verdade. E vocês sabem, certamente, que é verdade. Mas, têm de manter umas certas regras, não é? A bem dizer. Há regras para se cumprir. Se os clientes quiserem, então depois fazem o que quiserem. Mas, mano, Jesus. Eu não tenho palavras. Toda a gente que andou neste carro até agora, adorou, adorou. Algumas pessoas, se calhar, têm uma ideia de super ser aquela cena de... Ah, se calhar o super é falso. E trocaram completamente a ideia, tipo, da cena do super. E eu, para mim, estou rendido, sendo estudo ao carro. Vou terminar aqui o vídeo. Muito obrigado, mais uma vez. Não me canso de agradecer, Toyota, por me terem empressado o carro durante a Rays. Isto a sábado, domingo e segunda. Quase cinco dias. Quase cinco dias. E eu podia ter ficado o carro a terça toda, mas tive de ir para Lisboa. Tive de entregar o carro. De volta. Porque também tenho o meu trabalho a fazer. E quem me dera, ter ficado com o carro muito mais tempo. Mas, não deu, infelizmente. Eu ainda estou dentro do carro. Eu ainda estou dentro deste carro. E já tenho saudades dele. Já tenho saudades dele por saber que eu vou entregar o carro amanhã. E já tenho saudades dele. E isto deixa-me um bocado a pensar. Por isso, pessoal. Fiquem por aqui. Já sabem. Seguem-me a mim no meu Instagram. Põe o like na minha página no Facebook. Links da Toyota no Instagram estão na descrição. Sigam-nos lá. Digam. Mantenham a última foto dele. Segundo a parte do PJ TCR. Ou digam lá. Tipo. Oh. PJ TCR. Quero um Supra. Faça alguma coisa. Coisa assim. Para vencer-los. E uma pessoa consegue chegar ao conforto. Pessoal. Fiquem por aí. Já sabem. Subscrever. Partilhar. Comentário ao máximo. No Instagram. Bala. Na minha página no Facebook. PJ TCR. E vou ficar por aqui. Já sabem. www.pjtsr.pt Até lá tudo. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchauzinho.